Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui estamos em mais um vídeo, mais um vídeo para o Vic Tuber e neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito deste livrinho maravilhoso, uma leitura deliciosa que foi Cranford, da Elizabeth Gaskell. Cranford, eu diria que seria, não é bem romance, é mais uma novela na verdade, uma novela de costumes, ou como definiu muito bem o Otto Maria Carpó, um tea table novel que era um gênero muito comum entre os séculos 18 e 19 na Inglaterra, em que eram histórias contadas na mesa de chá, em uma tradução livre seria isso, que são aquelas histórias que normalmente a gente chamaria de fofoca, mas acabaram sendo traduzidas em romances, como até mesmo podemos considerar de nós, tem um tea table novel, em certo aspecto, e o Cranford é o melhor exemplo de um romance desse subgênero, em que vai tratar de uma vila chamada Cranford, e essa vila ela é um tanto peculiar assim, ela é muito diferente das outras vilas, porque é uma vila habitada somente por senhoras, normalmente senhoras viúvas, ou solteiras, que nunca casaram, ali já na meia-idade, ali já entrando na velhice, então não há muitas personagens jovens aqui, com exceção da narradora personagem, que ela visita Cranford, porque ela tem alguns parentes ali, principalmente as irmãs Jenkins, que ela tem ali uma ligação, e é essa personagem que vai contar para nós as peripécias, os causos, as histórias de Cranford. Cranford é basicamente como se fosse uma crônica de vários personagens e acontecimentos que acontecem em redor da cidade, e tem algo muito peculiar aqui em Cranford, que já chama atenção da gente logo de cara, é que não há homens na cidade, então assim, a pequena nobreza aristocrática que mora ali é 100% composta de mulheres, e os homens que passam a viver em Cranford, eles não vivem por muito tempo, eles acabam ou indo embora, alguns morrem de uma forma muito, assim, estranha. Então imagina aquela vilazinha, aquela cidadezinha, que é só composta por velhinhas, e que elas sempre se reúnem para tomar chá, discutirem da vida e tomarem as suas decisões. Então basicamente é isso em O Enredo de Cranford. E quando eu falei das irmãs Jenkins, as irmãs Jenkins são os principais personagens aqui, é onde também a nossa narradora vai se hospedar na casa dessas irmãs Jenkins, e como elas foram filhas do antigo pároco de Cranford, são as mulheres que as outras senhoras de Cranford sempre vão buscar conselhos. Acima delas está somente uma outra senhora chamada Mrs. Jamison, e essa Mrs. Jamison, ela é, digamos, a mais rica, vamos dizer assim, a mais aristocrática das senhoras, é ela que ali acaba influenciando outras senhoras também. Abaixo da senhora Jamison está as irmãs Jenkins, e essas irmãs Jenkins, gente, elas são assim, barato, elas são muito engraçadas, elas são assim, elas são bem diferentes uma da outra, a mais velha, que é a senhora Jenkins, ela é aquela típica mulher vitoriana assim, extremamente, né, centrada ali, e tem que seguir as regras, o decoro, da etiqueta e tudo mais, ela é bem rigorosa nessa parte, enquanto a sua irmã mais nova, a Miss Mattie, ela acaba seguindo ali os passos da irmã, então ela tenta ali seguir as mesmas regras de decoro e bons modos da irmã mais velha, mas muitas vezes ela acaba se desviando um pouco do caminho. O que encanta para nós em Cranford, que para mim encantou muito em Cranford, é porque são histórias de pessoas muito simples, né, histórias de pessoas que tudo bem, se passa no Inglaterra, século XIX, no campo e tudo mais, mas são histórias que poderia acontecer com qualquer pessoa hoje, em qualquer cidade, em qualquer local, né, então ali, nós temos aqui algumas histórias de amor também, logo no começo do livro, nós temos também alguns dramas familiares, né, os dramas das irmãs Jenkins também aqui é, é bem interessante, é triste, é um pouco pesado, assim, você fica ali um pouco embuchado enquanto está lendo, também há outros pequenos dramas que ocorrem aqui com outros personagens secundários que vão acontecendo aqui em Cranford, então é um romance, romance, assim, é um romance de costumes, nós poderíamos chamar, mas ao mesmo tempo tem esse tom de sátira, às vezes, esse tom cômico, engraçado, mas também tem alguns dramas e isso fica muito bem equilibrado, né, o drama não se sobrepõe ao humor e nem o humor se sobrepõe ao drama, então a Gasco, ela conseguiu aqui equilibrar muito bem essa questão do drama e do humor. Outra coisa que me chamou muita atenção em Cranford é que de todos os vitorianos que eu já li até agora, inclusive eu fiz uma lista dos meus vitorianos favoritos, que foi o último vídeo que saiu no canal, o Cranford foi pra mim o mais diferente de todos eles, porque não só porque é um romance de costumes, mas também porque as protagonistas são senhoras, então a maioria dos romances vitorianos a gente está acostumado a ver moças jovens sendo protagonistas, né, então aqui em Cranford não, né, aqui em Cranford, nós temos viúvas, nós temos mulheres solteiras que protagonizam essas histórias, então a gente também vê um pouco dessa questão da forma como elas se arranjam pra viver, como elas se viram, né, não são todas aqui que têm uma condição de vida muito boa, então algumas passam por algumas dificuldades, mas elas sempre mantêm a posa, sempre mantêm a dignidade, então a gente vê muito essa questão, até mesmo nos livros da Jane, né, que é comentado, né, como que uma viúva ou uma senhora que nunca casou, né, como elas viviam nessa época, né, como que elas se viravam nesse período, né, e Cranford a gente tem esse retrato que é feito de uma forma muito leve, de uma forma muito divertida, mas também sem perder o tom de seriedade quando é necessário falar sério, e acontece aqui com algumas personagens, eu não vou falar qual, em que a gente vê isso acontecendo, assim, mais pro final do livro, e a gente vê as dificuldades em que essa personagem específica, ela teve que passar, teve que enfrentar, sendo sozinha, né, não tendo ali mais parentes para ampará-la, então ela teve que contar ali com a ajuda de outras senhoras de Cranford, então por mais que elas briguem entre elas algumas vezes no livro, elas também são muito unidas, né, então o Cranford também trata muito disso, dessa questão da união, dessa questão da amizade verdadeira, né, por mais que elas sejam ali todas diferentes uma da outra, cada uma ali, é, tem um jeito próprio, tem a Miss Paul, por exemplo, a Miss Paul, ela é aquela típica senhora, aquela tia, que fala as coisas, assim, na hora errada, sabe, fala um negócio, assim, que não era pra falar, então, tem outras histórias também, tem um caso de que teve um roubo na cidade, aí ela se juntou nas carcelas, fazem lá um comitê pra tentar descobrir o que tava acontecendo, gente, é um barato essa senhora de Cranford, é um barato, assim, foi uma leitura que pra mim, é, foi uma delícia de ler, eu gostei de ter lido um pouquinho mais rápido, eu só não li mais rápido porque eu tô lendo outros livros pro Victor Tuber também, mas foi uma leitura muito gostosa, eu dei muita risada, tem uma história aqui de um gato que engoliu, que engoliu um lenço de seda, gente, essa história desse gato, eu, sério, eu tava lendo o livro, eu fechei o livro e comecei a rir, cara, eu não me aguentava de dar risada, porque tem uma ilustração aqui também, nessa edição da Pedra Azul, eles colocaram as ilustrações originais do Hug Thompson, né, inclusive o Hug Thompson também foi o mesmo autor que ilustrou vários livros da Jane, né, então aqui tem exemplo de uma ilustração, ó, então, e são, e são bem bonitas, né, elas vêm com uma borda e tal, então assim, gente, sério, é muito engraçado esse livro, é muito engraçado, mas também, eu chorei muito, teve alguns momentos aqui do livro que eu, assim, me debrulei em lágrimas, porque eu não tava esperando que isso acontecesse, era, aconteceu com personagens que eu gostava e que eu não queria aquele final pra eles, então assim, é, foi assim, foi muito amorzinho esse livro. Cranford é praticamente como se fosse um mundo à parte, né, então, com as suas regras, com o seu jeito de viver, inclusive a própria narradora no começo do livro, ela até comenta, né, ela fala sobre, né, uma moda que tava tendo em Cranford, né, e é uma moda já meio careta, já bem ultrapassada, mas ela diz, né, com um tom até engraçado, com um tom humorístico, né, gente, isso aqui só tem em Cranford, você não vai ver essa moda em Londres mais, aqui é uma coisa nossa, então, realmente como se fosse um mundo à parte de verdade. E a Miss Matt é a personagem que ganhou meu coração aqui, ela é tão, assim, tão bondosa, tão, tão digna, tão inocente, em alguns momentos também, é, que a gente torce muito por ela, que a gente espera que ela se dê bem, que a gente quer, né, que as coisas se me dêem bem pra ela. Eu não posso falar muito mais, porque se eu falar muito mais, eu vou dar spoilers dos livros, então eu vou parar por aqui, mas é que fica a dica pra você, se você gosta da Elizabeth Gaskill, ou se você só lê o Norte Sul, ou mesmo se você não lê o Norte Sul e quer ler alguma coisa da Gaskill, por favor, comece com o Cranford, você não vai se arrepender. Eu acho que a Gaskill, ela mostrou um talento aqui que a gente, que eu não imaginava que ela possuía, né, uma ignorância da autora, né, porque eu só li o Norte Sul, então eu só tinha o Norte Sul como parâmetro, né, e o Norte Sul é um drama, né, então é um drama do começo ao fim, aqui não, e a gente vê a Gaskill também mostrando o seu lado de escritora cômica, escritora realmente ali que tem, que sabe fazer, sátiras que sabe fazer momentos engraçados, então a gente vê o talento da Gaskill aqui também em Cranford, então se você gosta de um romance de costumes, quer uma leitura leve, uma leitura gostosa de fazer, uma leitura pra você também se divertir, passar o tempo, eu recomendo demais o Cranford, você não vai se arrepender, vai por mim. Bom, então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam do seu like e outra coisa também, eu sempre deixo aqui no box, é de descrição, os links da Amazon, né, dos livros que eu cito nos vídeos, etc, então desde já, eu já agradeço a todo mundo que usa o meu link pra comprar os seus livros, ou então comprar qualquer outra coisa na Amazon, tá certo? Porque você está ajudando o canal e eu agradeço muito. Bom, eu fico por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo, um beijo pra vocês e até mais!